E aí, família? Tudo verde com vocês? Senta na cadeira aí que ou você vai chorar de rir ou vai chorar de verdade, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, gente, por favor, imploro pra vocês, pro YouTube entender que eu tô gravando vídeo aqui pro canal e recomandar o vídeo, tá bom? Essas etapas são gratuitas, não custa nada pra você. Antes de vocês chorarem ou darem risada, eu quero falar sobre Claudinho, que desde ontem foi um dos assuntos mais comentados aí. Teve um jornalista que falou que o Claudinho estava perto do Palmeiras, de assinar com o Palmeiras. Inclusive, hoje eu vi a informação de que o Claudinho, o Palmeiras, tava perto, né, a contratação e que o Palmeiras iria pagar à vista 14 milhões de euros aí pelo Claudinho. Tá, e eu sou a rainha da Inglaterra, né? O Palmeiras não pagou nem o restante lá do Piqueires vai pagar 14 milhões à vista, vai. Confia, mim, confia, confia. Bom, gente, mais uma vez vai entrar a novela Claudinho. Na verdade, vai entrar se você, torcedor, quiser. Desde a primeira vez que falaram de Claudinho no Palmeiras, Claudinho no Palmeiras, o que que foi que eu falei aqui pra vocês? Qual um dos poucos canais aqui que cravou pra vocês que ele não viria, gente? Foi? Acácia ou não foi? Eu tô mentindo? Se eu estiver mentindo, é só procurar vídeos antigos aí. Busquei informações que me confirmaram novamente que não tem nada. Não, o Palmeiras não tá negociando, não tá nada. Eu queria o Claudinho? Se eu queria o Claudinho, é lógico. Pra ontem, se aparecer, vai ser uma grande surpresa e vou ficar feliz com a contratação. Mas eu não tô sabendo de nada por enquanto. Então, não se iluda, torcedor. Não se iluda com valores, não se iluda com... Ah, o Zenit vai facilitar com o Palmeiras. Não se iluda, amigo. Não se iluda, não, tá? Queria, mas não tem nada. Não tem nada. Aqui no canal não vai virar novela de novo. Fica tranquilo, tá bom? A não ser que o Palmeiras anuncie aí. Aí a gente fala aqui. Não tem nada. Belezinha? Continuando aqui. Vocês estão sabendo, né, que o Danilo foi vendido pro Nottingham Forge, o clube do Scar, por 20 milhões de euros. Tudo bem. Até aí, ok. Eu falei pra vocês que tinha um probleminha ali, né? Por quê? Porque eles estavam tentando driblar o Fair Play. Eles não poderiam comprar o Danilo à vista e por isso que tava até ali embaçado o negócio, né? Não ia nem pra frente, nem pra trás. Mas, enfim, entraram num acordo e o Danilo vai ser o jogador do Forge. Mas o problema não é isso. Eles vão pagar parcelado. Ok, é difícil o clube chegar e pagar 20 milhões de euros à vista, né? Alguns fazem isso, mas é difícil. O problema é o valor das parcelas. Agora você vai chorar ou você vai dar risada. Segundo o Vene Casagrande, que é muito bem informado, ele falou que... Sabe quantos que vai ser à vista? 2 milhões de euros. Vai vendo. Eu tô bem risada. Gente, ô, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo um trabalho sério aqui, mas tem hora que não dá. Tem hora que você dá vontade de dar risada. Aí, eles vão pagar mais 8 milhões de euros dia 15 do 10 de 2023. Mais 8 milhões de euros dia 15 do 10 de 2024. E mais 2 milhões de euros dia 15 do 10 de 2025. Gente, do fundo do coração. Eu espero que o Vene esteja muito mal informado e que essa informação não seja verdade. Porque isso aqui foi verdade, gente. Olha, eu não sei nem o que dizer mais. Ai, Cássia, mas ninguém paga à vista. Ok, mas então você me paga 50% ou pelo menos, depois você parcela o restante. Gente, eu tô errada? Eu não tô errada. Porque ninguém vai deixar o Palmeiras... Vai lá. Vai lá. Tenta comprar um jogador caro e fala... Chega lá no clube e fala assim... Olha, é o seguinte. Tô comprando você, mas eu vou pagar 2 milhões de euros à vista só. Não vai nem abrir negociação. Gente, eu não tô errada, gente. Pelo amor de Deus. Não é corneta. É questão de bom senso. É questão de você acompanhar futebol todos os dias. De você ver negociações. Quantos de mercado da bola? Eu já falei aqui pra vocês. Contratações, vendas. Fala pra mim se a diretoria do Palmeiras não tá de tiração com a nossa cara em aceitar isso. Se for verdade, tá? Vamos aguardar pra ver. Porque de verdade eu dei risada quando eu fiquei sabendo. Falei, não. Eu preciso levar pro pessoal do canal pra gente comentar sobre isso. Porque eu achei um absurdo. Porque, gente, para pra pensar. Também. Acho que a gente já entra num outro assunto aqui só pra finalizar o vídeo. O Palmeiras, nesses últimos dois anos, ganhou 400 milhões em premiações. Até esse tweet aqui, eu vou dar os créditos pro Marcelo Santavica, que faz total sentido, tá? O Palmeiras ganhou 400 milhões em premiações nos últimos dois anos. Após vender Patrick de Palma, Verón, Eivric e Danilo, e a Leila falar que é o maior patrocínio da América, não é possível que o Palmeiras vai continuar alegando o problema de fluxo de caixa. E por que eu tô falando isso? Porque hoje eu vi uma informação, aí até aí, né, eu não tô confirmando nada, só repassando pra vocês porque, não sei se é verdade ou não, que o Palmeiras estaria ali com uma dívida de 300 milhões. Se for verdade, alguém precisa ser investigado, porque estão embolsando o dinheiro do Palmeiras. Eu tô errada, gente? Eu não tô errada. Eu não tô errada, gente. Olha o tanto de dinheiro que entrou no caixa do Palmeiras. Fora bilheteria, fora avante, né? Premiações e tudo mais. Vendas e aí, falar que tem problema de fluxo de caixa, deixar de contratar pro problema de fluxo de caixa. Então, fala assim, a gente não quer. Eu não quero contratar, ok. Seja transparente com o torcedor. Só que ninguém aqui é idiota, ninguém aqui é babaca. Sai a informação hoje com a Bel, quero um jogador pra repor a saída do Danilo. Você acredita? Eu acredito quando chegar. Por enquanto, eu não acredito em nada. Tamo junto, família. Por favor, não me interpretem mal. Eu não tô jogando a temporada do Palmeiras no lixo. Eu acho que dá. A gente tem um bom elenco, sim. Mas a gente tem um elenco curto. Não esqueçam. Teremos data FIFA. Nós temos vários jogadores aqui que são convocados. Podemos perder jogadores por lesões, por cartões. E aí que entra a parte de você ter uma rodagem. De você ter substitutos no banco que não vão fazer... Que vão entrar e não vão fazer tanta diferença assim do time titular pro time reserva. Nós temos isso? Bom, vamos aguardar a temporada pra ver. Como eu falei, não vou cornetar. Tô confiante. Eu acho que dá pra gente buscar alguma coisa, sim. Porque a gente tem a Bel Ferreira. A gente tem já um time montadinho, né? A gente tem a cabeça do time. Tá ali. O Palmeiras conseguiu segurar todos, né? Que são o pilar do clube hoje. Mas a temporada é longa. O ano de 2023 vai ser longo. Vamos aguardar pra ver. Deixa o comentário de vocês. Tamo junto. Avante. Palestra. Tchau. Tchau.